Oi amiguinhos, a historinha de hoje é A Estrelinha Certa vez uma linda estrelinha De ser menina veja o sol que aconteceu Do céu azul numa noite muito fria A Estrelinha fugia e para a terra desceu Quando da terra ela foi se aproximando Se transformou numa linda menininha Andando ao leal até que muito cansada Lá na floresta encantada, dormiu horas infindas Nesta floresta tinha uma bruxa malvada Que deixava as crianças em tremedeira Porque a bruxa que não tinha coração As levava ao caldeirão e acendia a fogueira Tarde da noite a menina acordou Andou, andou até chegar na moção Ouvindo o choro das crianças prisioneiras E viu a feiticeira que acendia o fogão Pela janela a menina foi entrando E perguntando o que foi que aconteceu É, as crianças disseram do tormento E foi neste momento que a bruxa apareceu Quem é você? Oh linda menininha Sou a estrelinha que veio do céu distante Quero que solte toda esta criançada Se não, bruxa malvada, te farei sofrer bastante A velha bruxa, a menina agarrou E levou pro caldeirão que já fervia Mas a estrelinha foi ser mais inteligente A jogou na água quente A velha bruxa se morria As criancinhas ficaram encantadas Quando a estrelinha sorrindo as beijou E depois com seu brilho azulado Para o espaço foi subindo E a história terminou Piririm, piririm, a história chegou ao fim O vídeo salva toda semana Corte e compartilhe com os amiguinhos Tchau Tchau